Oi, eu sou o Woods e hoje eu vou contar a história do Draven em um minuto. Ao contrário de seu irmão Darius, dar um pau nos inimigos nunca foi o suficiente para Draven. Ele queria ser reconhecido até porque ainda não tinha nascido. E o seu primeiro passo era tentar mostrar para Noxus que ele era pico. Só que Noxus olhou pro Draven e falou, toma um balão aqui pra você. Só que é claro, ele não desistiu. E virou sua atenção para a cadeia. Lá, ele se tornou uma celebridade, transformando a tediosa tarefa de executar prisioneiros em um espetáculo artístico. Que eu já acho nada a ver, executar prisioneiro deve ser mó da hora, os caras tomando choque lá. Na primeira execução que ele trabalhou, ele fez uns jogos mortais com o prisioneiro. Ele disse para ele correr para salvar sua própria vida. Pouco antes do prisioneiro deixar o local, ele buscou um machado na nuca dele e ele caiu igual bosta no chão. As apresentações de Draven ficaram conhecidas por todo o mundo de Noxus. Toda vez antes de matar o prisioneiro, ele gritava... E todo mundo ia à loucura. Multidões imensas lutavam por uma chance de assistir Draven em ação. As histórias de suas apresentações se espalhavam mais rápido que vídeo do Woods em grupo de X1. As suas ambições já não cabiam mais somente em Noxus. E ele decidiu que as gloriosas façanhas de Draven deveriam ser exibidas para o mundo todo. E eu tenho uma teoria de que se ele foi para Demacia, o gara enfiou uma espada no cu dele. Porque o gara é muito mais foda que ele e o merda do irmão dele. Inclusive, eu não era para ter ganhado essa batalha, tá tudo errado. Demacia é mais foda que Noxus sim e devia dominar a porra toda. Essa é a verdade. Que comece a guerra. C 30 Jvos de Fantasy C 20 Jvos de Fantasy C 40 Jvos de Fantasy C 20 Jvos de abstraction C64 Direäng Will Know C64 Mácarina C64 Mácarina Nougar C64 Obrigado.